Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a opinião que interpreta a notícia. Se você escrever no YouTube, arroba paulo5735, automaticamente você está em contato com o canal do Paulo Nunes. E aqui nós estaremos sempre discutindo com você as nuances da política de transformação social, econômica, cultural, da nossa cidade de Vitória da Conquista, da nossa Bahia e do nosso Brasil. Sendo assim, meus caros e minhas caras, nós pedimos esse apoio a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um joinha para a gente. Porque se você no início der o joinha, ou seja, apertar ali aquele dedinho para cima no comentário, você pode no final do vídeo mudar de ideia caso você não goste do comentário e desmanchar. Porque se você deixar para dar esse like no final, o que acontece? Like é a mesma coisa de gostei. Aí você esquece e não dá o like e eu perco esse like. E esse like também é tão importante quanto a inscrição sua no nosso canal. Meus amigos e minhas amigas, vocês sabem, evidentemente, que eu critico. E acho que a opinião tem que ser crítica, porque se você começar a passar a mão na cabeça de quem está no governo, você terá um insucesso para o povo. E o governo de Vitória da Conquista merece muitas críticas, muito mais críticas do que elogios. Todavia, embora tardiamente, mas o importante é que foi feito, se acabou em Vitória da Conquista, a coleta de lixo por tração animal. Não existe essa ideia de que o animal tem que continuar sendo escravizado pelo homem. Alguns já estão falando aqui nos quatro cantos do WhatsApp, Facebook, Instagram, essas redes sociais, de que e agora como vai ficar o carroceiro que pegava o lixo da prefeitura na carroça? Ora, primeiro lugar, a prefeitura jamais poderia usar uma carroça para apanhar lixo. Primeiro, porque o lixo derrama. Segundo, que é anti-higiênico. Qual é a limpeza que é feita na carroça? Você nem sabe. Terceiro, eu estou colocando terceiro também, pelo nosso teor maldoso, que o animal não foi feito para ser escravizado. O animal pode auxiliar o homem. O homem domesticou o cavalo, montou o cavalo, mas só um. Não precisa botar cinco. Você não pode permitir que uma cidade com Vitória da Conquista mantenha as carroças carregadas e os animais morrendo. Inclusive, isso foi motivo de uma crônica do nosso querido amigo, o saudoso Mozart Anajura. Ao ver um animal caído nas ruas de Vitória da Conquista. Escreveu um texto lindo, que não sensibilizou a quem deveria sensibilizar, que era o poder público. Ademais, Vitória da Conquista é uma cidade privilegiada. Além de você pagar um IPTU escorchante, você paga também a taxa de lixo. Com a taxa de lixo, dá muito bem para a Prefeitura comprar os equipamentos necessários para a coleta do lixo. Para que os senhores tenham uma ideia, o nosso escritório tem 34 metros quadrados. Nós pagamos lá, de Imposto Predial Territorial Urbano, esse ano de 2023, R$ 500,00. Veja só, olha o tamanho que eu estou dizendo. Uma sala de 32 metros quadrados. E pagamos de alvará R$ 168,00. Independente disso, nós pagamos também, no caso, a taxa do lixo, a taxa de iluminação pública da rua, e pagamos no ICMS também o valor correspondente a 18% ou 21% do consumo da energia interna. E tudo isso acaba arredondando no cofre da Prefeitura. Tanto a parte do ICMS que cabe à Prefeitura, pago pelo consumo interno, como a taxa de iluminação pública para o consumo externo de todos. Então, a Prefeitura arrecada isso, além dos outros impostos. Especificamente no nosso trabalho, ainda pagamos 5% de tudo que ganhamos e que emitimos nota fiscal para a Prefeitura de Vitória da Conquista. É uma crueldade com quem tem com quem tem blog, com quem tem canal de YouTube, com quem tem jornal, que você acaba pagando 20% para a empresa que manda o anúncio da Prefeitura, do Estado ou de qualquer outro. Ainda mais 6% de impostos e mais 5% da Prefeitura. Então, é o segmento da sociedade que paga 31% de tudo que ganha e sem saída. Bom, dizendo isso, o que eu quero colocar é que existe dinheiro demais nos cofres da Prefeitura e que ela agora tomou uma atitude decente, respeitosa e descobriu que é possível coletar o lixo por motocicleta com uma grade, uma gaiola, podemos chamar assim, que você pode colocar o lixo coletado sem que ele derrame na rua. E daí, então, será esse lixo levado para os contêineres que a Prefeitura tem pela cidade, eu não sei qual é a quantidade, e dali, coletado pelo caminhão e você terá feito aí duas coisas importantes. Primeiro, libertou o animal. Segundo, deixou de contaminar a cidade com o lixo espalhado pela rua porque na carroça caiu o lixo. Aí eu vou dizer que tem mais uma coisa. Terceiro, porque essa carroça toda suja, de chorume, essas coisas todas, ninguém sabe que tipo de higiene seria feito nessas carroças e evidentemente colocando em risco a população. Então, nós temos que ressaltar essa atitude benéfica da Prefeitura de Vitória da Conquista em definitivamente humanizar a cidade. Porque é triste você ver um animal que nasceu para ser livre estando com um peso quase que 10, 12 horas por dia nas suas costas. carregando uma carroça e servindo de meio de sobrevivência para os seus donos. Porém, é claro que sempre há uma preocupação em relação ao desemprego. Eu entendo que a própria Prefeitura de Vitória da Conquista deve encaminhar para algum tipo de serviço por um período ainda que seja de dois anos ou três anos para acomodar essas pessoas que faziam o transporte do lixo de Vitória da Conquista em carroças ou veículos de tração animal como você queira chamar. Entendo sim. Porém, o que nós temos que chamar a atenção daqueles, principalmente aquelas pessoas mais sensíveis com a questão do emprego humano é que nós não podemos evidentemente se nós todos sempre fomos e seremos contra a escravidão humana, não podemos escravizar quem sequer tem a possibilidade de fugir como os negros fugiram das senzalas. Boa noite. Boa noite.